O registro é de amigos que foram prestigiar uma festa diferente. Amantes da cultura popular, amigos do apresentador Oswaldo Souza, se reuniram para ajudá-lo a vencer a luta contra um câncer de garganta. Há três anos em tratamento, Oswaldo precisa fazer um novo exame PET-SCAN, que custa em torno de 5 mil reais. O primeiro ele pagou, mas agora, depois da última sessão de quimioterapia, ele precisa apresentar um novo resultado e, por isso, a iniciativa. É uma pessoa muito curta, ele é uma pessoa muito participativa quando ele passou pelo gol da maioba. E assim, iniciativas como essa, a gente teria que ter antes e mais vezes, poderemos fazer mais vezes. A festa foi na rua onde ele mora há muitos anos na Vila Palmeira. Seresta, bingo, comida e bebida. A renda de tudo isso será para ajudar o comunicador que tem uma história com a cultura popular. É um cara importante para a cultura, é um cara importante como amigo para muitos segmentos e nada mais do que um grau popular, essa amizade, fazer a parceria, essa união, o quanto é importante isso. E tem muita festa ainda para acontecer aqui e a gente agradece todos os segmentos que vieram ajudar o nosso amigo Oswaldo Souza. Eu acho o momento importante porque é um ato de solidariedade, né? E para uma pessoa que está passando por um momento difícil como essa, né? Esse ato de solidariedade aqui, todos os amigos comemorando junto aqui, né? E fazendo uma festa bonita. E Oswaldo fez questão de comparecer e receber de perto o carinho dos amigos. Esse momento para mim representa uma dosagem tríplica de vida, de saúde. Essas pessoas que aqui estão são medicamentos para a minha sobrevivência. Eu amei a presença de todos. Para a família, uma corrente do bem que está em festa agora e que torce para, em breve, ter muito mais a comemorar. Primeiramente, eu quero agradecer a todos aqui que somaram conosco, com meu pai. Aqui é uma satisfação enorme. O pai é uma pessoa de coração, bom, ajuda a todos. A família só tem a agradecer. E eu peço para todos que oremos com força positiva que a saúde do meu pai vai voltar. Uma boa tarde e uma dor legal.